Obrigado, esteja conosco. Vamos aqui ao desmonte do ferro para descobrir o que ele tem. A primeira coisa a fazer é entrar para o cabo, né? Abrir aqui o fundo dele, beleza? Abrir o fundo para descobrir se há problema no cabo. Não, 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 não. É um ferrovaleta, da hora, bem bonitão. Certo? Vamos tirar isso aqui. Aqui eu gostei, hein? Aqui eu gostei. A valeta está de parabéns, já. 1 a 0 para a valeta, ó. Esse sistema aqui é bem melhor que aqui, porcaria que o meu está aqui, certo? Porcaria. Aqui sim, top de mim. Gostei. Aqui devemos copiar, viu? Vamos tirar aqui o... Vamos ver a simplicidade. Aqui esteja conosco. Beleza? Agora são... 3 horas da tarde, né? Beleza? E aguenta a mão aí que eu vou... Olha o que eu posso mostrar. Vamos desmontar este ferro primeiro. Certo? Para ver o que sucede. Vamos ver aqui. Nada, nada. Deixa eu ver. Vamos ver. Nada, caiu. Nós temos... Nós temos... A melhor linha, né? Tudo... O arrancamento. Vamos ver se aqui se sai. Aqui sai o passinho. Beleza. Top de linha. Vamos ver o outro. Também saiu com facilidade. Parabéns para o valito. Vamos ver. Agora nós temos o parafuso aqui dentro, escondidinho, ó. Para tirar o cabo. Beleza? Vamos tirá-lo. Conheça as pessoas no comentário que está com nós. Vamos ver o que está com nós. Isso tá? Agora assim, agora vai sair aqui. Vamos testar o fio primeiro, né gente? Aqui é a mangueirinha. Vamos ver se sai aqui. Vamos ver. Aqui está o cabo. Vamos separar. E aí, vamos... Vamos apoiadinho com as pecinhas. Vamos cair. Beleza? Agora vamos tirar a tampa. Vamos testar o cabo, né? Testar o fio. Não. E... Quem estiver no bate-papo aí daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha, certo gente? Vendo o bate-papo aí daqui a pouco eu dou uma olhada. Agora deixa eu trabalhar aqui pra mostrar pra vocês. Um pouco mais de rapidez, não é? Que eu tenho demorado muito pra mostrar. Vamos testar o cabo. Vamos tirar essa guarnição aqui. Vamos dar uma apertadinha nele aqui. Certo? Vou dar uma apertadinha aqui na emenda. Beleza, serviço bem pouco aqui, né? É, tá tudo soco. E ele tá conectado, né? Soldado, alguma coisa. Pelo menos, ou pelo menos enrolado, né? Temos aqui um resistor aqui na lâmpada light. Aqui, ó. Vendo aqui o resistor aqui, ó. A lâmpadinha, né? Lâmpada light. Aqui está. Um resistor aqui, ó. Lâmpada light. Certo? Lâmpada light. Esse resistor para diminuir a tensão para a lâmpada LED. Bom. Aqui nós vamos fazer o quê? Vamos emendar esse um no outro. Um no outro. Pra ver se o cabo funciona. Beleza? Agora vamos ligar aqui o cabo. Tomara que funcione. Já fica resolvido, né? Vamos ver. Peraí. Como está funcionando aqui? Peraí. Agora sim. Vamos ver aqui, ó. Nada. Para os dois aqui, que possa ver, certo? Então, o cabo não passa energia. Então, vamos tentar ver se... Ó. O cabo não passa. Não passa energia o cabo. Então, vamos tentar ver aqui direto. Certo, gente? Deixa eu chamar de cipé que fica melhor. Então, vamos ver aqui a entrada do ferro. Certo, gente? Ó. Muito simples. O ferro é novo, né? Então, está fecho. Está funcionando direitinho. Beleza? Vamos ligar aqui, aqui. O negócio dele é apenas o cabo, certo, gente? Então, vamos ver aonde que está o problema agora do cabo. Vamos ver se quebrou aqui ou quebrou aqui. Está parecendo que aqui quebrou, né? Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver. Examinei ele bem examinadinho. Ó, daqui para cá está perfeito. Tá? Está perfeito. Geralmente, ele tem aqui, né? Aonde aperta. Vamos ver se é aqui. Vamos soltar aqui, ó. Vamos soltar aqui para ver se é aqui aonde aperta. Porque, geralmente, o que aperta aqui é que queima, né? Vamos testar lá, para ver. Ó. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar aqui um alicate. Simplesmente. E dá um puxão nele aqui, ó. Ó. Dá um puxão para ver se ele vem. Não vem? Porque ele está bom. Do outro lado. Dá um puxão aqui. Não vem. Está firme. Então, vamos apelar para a tomada. Está certo? Não tem energia. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos ver lá. Cabo por cabo. Vamos ver isso aqui. Nada. Vamos ver isso aqui. Nada. Vamos desligar a ponta. Vamos ver isso aqui. Nada. Está passando aqui. Está vendo gente? Olha lá. Então, vamos dar para um lado do cabo. Nada. Para o outro lado do cabo. Nada. Está cortado. Certo? Mostrando. Está cortado dois fios. Então, vamos cortar aqui, ó. A tomada fora. Vou cortar um pouquinho para cima. Vai que a tomada esteja de boa. Dá para utilizá-la. Se cortar muito rente aqui, vai jogar fora mesmo. Então, vou cortar mais um pouquinho aqui. Vamos diminuir um pouquinho. Vamos abrir ele aqui. Muito fácil. Beleza? Vamos desencapar ele um pedacinho aqui. Deixa eu ver. Beleza? Agora sim. Agora vamos emendar essas duas pontas. Beleza? E vamos testar essas outras duas aqui que sobraram. Mas do outro lado. Vamos ligar aqui para vocês verem que vai funcionar. Olha lá. Vamos lá então montar. Agora eu vou pegar uma tomadinha. Olha aí. Pegar uma tomadinha. Já vamos ligar. Olha lá. Está aí. Gente, a tomadinha para a perna tem que ser maciça. Certo? Olha. Ela tem que ser maciça aqui. Tá? Se bem. Olha a tomadinha bem. Bem forte. Senão não aguenta a caloria. Certo? E para outras, olha. Deixa eu ver o que você acha. Vou mostrar para vocês aqui. Bem fraco. Vou mostrar para vocês. Essa aqui é lata. Olha que está cortadinha aqui. Fez. Fez. Está vendo? Lata. Bem fraquinha. E essa é maciça. Tem que ser maciça, certo? Mas aqui, você pode ser maciça. Essa é a tomadinha, essa é a fraca, a linha leve. Beleza? Então vamos colocar a tomada. Vamos colocar a primeira aqui para vocês escutarem. Vamos colocar a tomadinha. Vamos colocar a primeira tomadinha no fio. A gente está dando bate-papo aí. Daqui a pouco eu vou ver, certo, gente? E, na verdade, estarei já mostrando alguém que está com nós aí no bate-papo. E após o termo, estarei mostrando para vocês os amigos e as amigas, os irmãos e as irmãs, né? Que estiveram com nós no dia de hoje. Beleza? Estarei mostrando nessa live aqui. Por quê? Porque eu cheguei tarde aqui, não é? Não deu para fazer a live. Na manhã. Não é? Então eu vou fazer dessa live aqui. A live dá cinco horas, tá bom, gente? Então aí eu vou mostrar para vocês aí quem esteve com nós. Durante as vinte e quatro horas, certo? Como eu já disse, né? São seguidores fiéis. Vamos lá conhecer, compartilhar, né, gente? Vamos lá. Fazer uma boa amizade. Porque pulo no Marcão e aí vai para... Quase oito anos de... Oito anos de outubro já, né? Pulo no Marcão. Está indo para os seus vinte carros. E aqui eu preciso de um carro. Para poder monetizar e ficar, né, recebendo aí coisas boas da YouTube. Para ser parceiro, realmente, tem que fazer mil inscritos, né, gente? Se não, não só um parceiro. Beleza? Então ajude aí a chegar no inscrito aí. Dá uma força aí para a gente poder ajudar mais e mais, cada vez mais, as pessoas que precisam que vem chegando agora, não é? Bom, aqui eu já coloquei, certo? Olha lá. Beleza? Agora vamos colocar aqui no local. Ela tem um cachezinho aqui para ficar bem firme, né? Agora, essa parte aqui eu vou tirar fora. Vou abrir mais um pouquinho, ó. Aqui tem um velhinho aqui, né? O fio fica muito esmagado aqui, ó. Certo? Ó. Então isso aqui eu tiro. É um defeito de engenheiro, né? Olha lá. Certo? Senão o fio passa muito apertado aqui e acaba queimando. Então, é assim. A gente tem que corrigir alguma coisa. Olha lá. Vai elogiar em alguma coisa. Vocês podem ver que o fio grosso ele corre porque não passa uma tomadinha, né? Ó. Vocês podem ver que é grosso. Ele encaixa certinho. Certo? Mas esse grosso aqui, ele já tem dificuldade de passar aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Aprenda a tocar a tomada, né? E comprar uma tomada boa também, certo? Então, quando você escolher... Agora é o fio do Marcão, né, gente? Vamos lá conhecer o fio do Marcão. Quando você escolher uma tomada, olha bem o fio. Para ver se ele é maciço ou se ele é uma latinha dobrada. Certo, gente? Então, o fio é maciço, sempre. Vamos aqui apertando agora aqui. Aí, tá posto a tomada. Tá vendo? Bonitinho. O fio, gente, não vai pôr o fio que queima. Esse fio aqui é... Anti-chama, certo, gente? Se encostar o ferro aqui, ele não queima. Então, não vai pensar que vai pôr qualquer fio, desse, por exemplo, aqui, aí ele queima. Se encostar o calorinho, ele queima. Esse não queima. É próprio pra ferro, certo, gente? Não vamos esquecer. O fio tem que ser anti-framável, né? Que não pegue fogo, que não queima. Agora. Agora nós vamos emendar aqui. Vou fazer uma emenda aqui sem solda, pra vocês verem, certo? Porque só tava encostado, certo, gente? Mas é por isso que às vezes pode ser que tenha queimado aqui, ó. Beleza? Tá mal conectado. Então, eu vou fazer pra vocês verem aqui. Sem usar solda. Porque geralmente ninguém vai ter solda na sua casa aí, né? Então eu vou dar umas dicas aqui, como tem que ser feito, pra ficar bem legal, certo? Vamos lá. Primeira coisa. Primeiro passo, né? Primeiro passo, puxar bem o zinabro, né? O verniz que tem no fio, certo, gente? Não é nem, não é nem, não é nem, não está nem queimado. Tá bonzinho, tá vendo? Quando ele está queimado, uma parte, um lado tá preto. Certo, gente? Não percebe bem, é pra você arrumar seu ferro aí, fica de boa com o seu ferro aí. É muito fácil você ver o cabo, certo? Você viu que é fácil. Certo? Existem outras maneiras de testar também o cabo. Não precisa ser exatamente com o teste, certo? Vocês podem pegar, por exemplo, esse cabo aqui, tirar ele fora, certo? É, é, conectar isso aqui em outro aparelho, lá, na ponta, um em cada, um em cada ponta do, do, da tomada de outro aparelho que está funcionando e ligar aqui, simplesmente. Quer dizer, se ele não funcionar, ou aqui na tomada está com defeito, que está queimado, ou aqui, bem próximo do, do, do ventilador aqui, porque ele fica dobrando pra lá e pra cá e ele estava queimando aqui, certo? Ou aqui próximo, ou aqui na tomada. É, onde vocês têm que ir. Se ele estiver queimado, aí vocês cortam, trocam a tomada, compram uma tomada aí que é posse boa, porque tomada boa tem, né? Como eu já falei de pino, beleza? Trocam a tomadinha e colocam no lugar e liga só a alegria, né? Ó, agora nós vamos lixar bem lixadinho, tá vendo? Bem lixadinho. Ó. Certo? Tem que ser bem lixadinho, gente, bem lixadinho, certo? Aqui, já é, já é estanhado, né? Então não precisa lixar tanto, ó. Ele já é estanhado, já, certo, gente? Já é estanhado. Passar uma lixadinha superficial. Beleza? E aí vocês vão fazer o quê? Deixa eu pôr minha câmera aqui, pra eu ver aqui. Eu vou fazer aqui. Aí. O que vocês vão fazer? Fazer uma emenda trançada, bem trançadinha, e aperta com o alicate, pra ele ficar bem, bem colado no outro, né? Vamos lá. Ó. Isso aqui é pra quem não tem, ó. Ah. Ó. Tá vendo, gente? Vai trançando ele, certinho, ó. Ó, vai trançando. Tem que ser bem feito, hein, gente? Ó. Bem trançadinho. Tá certo? Ó. Beleza? Aí depois vocês vão pegar o alicate e apertar bem apertadinho, pra ele não ficar solto, ó. Tá bem apertadinho aqui, ó. Bem apertadinho. Certo? Ó. Pra ele ficar bem preso. Certo? Do outro lado a mesma coisa. Vocês vão trançar. Ó. Certo? Vem trançando aqui, ó. Um no outro. Ó. Certo? Pra quem não tem solto. Agora aí eu tenho um solto aí, né? Eu vou soldar. Ó. Tá vendo, ó. Ó. Beleza? Então, aqui já dá pra vocês... Deixa eu ver. Vamos lá. Certo? Tem um fita isolante aí também, gente. Mas eu tô usando fita cá porque é pra vocês aprenderem com o Marcos Messe. Não é porque... E outra. Agora aqui, eu vou isolar de outra forma pra vocês. Vou dar o pulo do Marcos pra vocês. Porque ali vocês vão ter fita crepe e vocês vão ter fita isolante. Certo? Então eu vou ensinar pra vocês que o pulo do Marcos Messe. Aguenta a mão aí. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Bom. Obrigado. Alguém no comentário? Alguém no bate-papo? Vou ver daqui a pouco. Vou mostrar pra vocês quem estiver com nós, não é? homens e mulheres, meninas e crianças e todos, né? Todos, todos. Porque é um canal familiar, né? Então eu estou muito top de menina nesse canal. Beleza? Então, se você não tem nem fita crepe, nem fita isolante, eu vou mostrar pra vocês aqui o pulo do Marcos Messe. Não vai contar pra ninguém não, hein? Beleza? Segredo, hein? Só pra você. Beleza? Então vocês vão pegar um poletileno. Tem que ser poletileno, gente. Poletileno não serve. Porque você queima ele e ele desaparece. Tá certo? O poletileno ele derrete. Na hora que você queima ele derretendo ele vai virar um corpo só. Beleza? Poletileno o que que é? Esse saquinho de imão linda. Saquinho de qualquer natureza. Você tem que usar o branco. Certo, gente? Nunca usar o colorido. Se tiver só colorido vai colorido mesmo. Não tem outro jeito. Mas se for sacolinha colorida ela tem tinta dentro. Então ela se derrete mas não vai fazer a aderência que não vai fazer o prástico limpo. Que é o ar, né? Que é o de primeira. É o limpinho, limpinho. Tá vendo? Porque quando ele é colorido tem um prástico reciclado o prástico mais de... Quando eles colocam a tinta pra ficar bonitinho, né? Beleza? Começo porque esse aqui também. Dá pra esse corquinho que fica bonitinho. Beleza? Então, vamos fazer assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Então, vocês vão pegar aqui Certo? Pode até dobrar esse aqui, ó. Pode dobrar pra cá. Tá? Dobra ele pra cá pra ficar bonitinho assim, ó. Estão vendo aí, gente? Estão, né? Eu tenho a câmera bem proximinha aqui, ó. Certo? Que é exatamente pra eu mostrar em um vídeo É uma proximidade Onde vocês podem ver melhor, certo? Então, vocês vão fazer assim Vamos pegar um pedacinho de saquinho assim, ó. Bem grandão, né? É, bem grande. Vamos fazer assim. Vamos fazer aqui Uma fita isolante. Tá certo? Uma fita isolante. Dobrei tudo. Beleza? Vai isolar perfeito, gente. Não tem essa, não Porque a pessoa põe cola Que é pra facilitar Mas o benefício Até é melhor esse Porque esse aqui Esse aqui não é Não é preto, não Esse é branquinho O material é de primeira, certo? Então, ó Vocês vão Valor, irmãos, ó Beleza? Vamos passar por cima Tá dando talento aí? É Tá arrumando a moto aí? É o jeito, né, irmão? Caramba, por isso que eu... Tem que dar um talento, irmão Sempre tu leva ele pra um menino aí É... Né? Faz o troco certinho, né? Faz É precioso, irmão É o tempo que sempre volta, né? É Esse jogo de chave aí Você tá vendendo? É tudo pra vender, senhor Quanto? Tem mais Esse aí Ó Tá vendo o preço lá? Dá pra você encerrar 40 pila? É, 40 É mesmo Que eu tô de óculos aqui É... Um bom dia, um boa tarde Não sei o que eu não sei, sabe? Escuta Escuta Você tá mexendo uma coisa Que eu depois te vende Eu tenho um pé, né? Na base de água É É É O senhor paga? Ele tá funcionando, viu? Ferro, eu não compro Não compro? Não Eu já vendi Só um micro-ondas, senhor pôs Eu já vendi um micro-ondas, senhor pôs Qual o micro-ondas mesmo? Fazendo, eu já vendi Se for comprar tudo Eu tenho que arrumar um banco de dinheiro E um bocado de cliente pra comprar Porque toda hora é coisa pra comprar aqui Mas tudo bem Tá? Ah, eu vendi o meu pra ele